Olá, boa noite a todas e a todos que nos acompanham nessa terceira mesa de conferências do Coloquio Internacional Educação Política e Emancipação no Pensamento de Jacques Rancière. Eu sou a Aniele Lamas e é com imensa alegria que estarei com vocês hoje nessa mesa intitulada A Partilha do Sensível, Estética e Militância em Jacques Rancière. Gostaria de começar agradecendo em primeiro lugar a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e ao Grupo de Estudos sobre Educação e o Pensamento Contemporâneo pela realização desse coloquio que tem se mostrado muito potente para as nossas discussões futuras e para as nossas reflexões. Eu também quero agradecer a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, a Comissão de Cultura e Extensão da FEUSP, a Capos e a FAPESP que nos ajudam a tornar esse evento possível. Eu agradeço profundamente aos professores que compõem essa mesa, o professor Ricardo Nascimento Fabrini, o professor Paulo Henrique Fernandes Silveira, começando pelo professor doutor Ricardo Nascimento Fabrini, que é professor associado livre docente no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Filosofia no Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e no programa de pós-graduação em Interunidades em Estética e História da Arte, também da USP. É membro do Conselho Deliberativo do Museu de Arte Contemporânea da USP, o MAC, e é membro do GT de Estética da Ampof. O professor Ricardo Fabrini é autor de importantes obras, como a Arte Depois das Vanguardas, publicada pela editora da Unicamp, e o Espaço de Ligia Clark, publicado pela editora Atlas, além de ser autor de inúmeros artigos, como o seu mais recente, Política dos Materiais na Arquitetura Contemporânea, publicado na revista Rapisódia da USP. Cada professor vai ter o tempo aproximado de fala entre 35 e 40 minutos, e assim que nós terminarmos as apresentações, vamos ao debate. O tema da minha comunicação vai ser sobre a noção de comunidade, a comunidade estética em Canciera. A primeira comunidade, quer dizer, a comunidade dos iguais, baseado no mestre ignorante, na qual a relação entre os professores e seus alunos, e desses entre si, segundo o método, deve configurar uma comunidade dos iguais, a qual Rancière, sempre fiel ao espírito dos dois volumes do Ensino Universal de Jacotot, editados em 30 e 38, toma como análogo a sociedade dos artistas. Esse paralelo é interessante lá pelas tantas do livro. Porque em ambas teríamos uma sociedade horizontal de homens emancipados. Nessa comunidade de ensino seriam abolidas todas as relações hierárquicas, seja entre o professor e os alunos, seja entre os próprios estudantes de cada classe. Reagindo ao ensino tradicional, não teríamos aqui a relação entre o professor e o embrutecedor, o Paulo falava disso, mas foi contra isso que as manifestações inanterrem, justamente, a qual eles se referiam, não era contra a hierarquia universitária. E é interessante, se me permite entrar no que o Paulo disse, justamente os alunos que tomaram a universidade, inclusive Gui Debora e sua turma, os situacionistas, liam lá, justamente, entre outros autores, claro, no campo da estética, eles liam, tristantizaram, os dadaístas, textos surrealistas, eram essas referências que circulavam entre eles na terra ocupada, no tocante à estética. Reagindo no ensino tradicional, não teríamos aqui a relação entre um professor embrutecedor, que, dotado de um saber prévio, instruiria um aluno que não detém esse saber. Seria, assim, uma sociedade que repudia a divisão entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem, entre os que possuem e os que não possuem a propriedade da inteligência. Nessa comunidade de iguais, haveria interrupção da relação de dominação, que as instituições de ensino tradicionais, inclusive a universidade, reproduzem. Acho que o Zé César já estava falando disto. Exercida por um professor ativo, dotado de conhecimento e um aluno passivo, possuidor de sensibilidade. Eu volto aqui às faculdades kantianas, ali, das cartas sobre educação estética. Para voltar, então, às faculdades. O método de Jacotot visa, assim, a despertar nos alunos sua crença na possibilidade de aprenderem sozinhos, sem mestre explicador, que o autor apresenta como sendo o avesso do método socrático. Isso também é muito interessante, porque ele investe na ideia da ironia socrática. Ou seja, possuiria, por assim dizer, um saber de antemão. Mas, para tanto, seria preciso combater a ficção desigualitária, que legitima a ideia de hierarquia intelectual, ou seja, de que há uma distribuição desigual das inteligências. Sua crítica à paixão pela desigualdade, a paixão pela desigualdade, essa expressão é interessante, que se apresente hoje, se a sociedade brasileira é muito forte, essa paixão pela desigualdade. Levou assim, Hansi era a mostrar que a crença na ideia de progresso era, ao contrário do que afirmavam seus partidários, uma forma de racionalização da desigualdade. Jacotot foi o único igualitário a perceber que a representação e a institucionalização do progresso acarretava a redor ao imoral da igualdade, e que a instrução pública era o trabalho de luto da emancipação. Então, há uma crítica forte à noção de emancipação, uma questão filosófica, não é? Uma crítica à noção de Aufklärung, vamos dizer assim, ou à noção de emancipação no sentido kantiano. A crítica à noção de progresso. O progresso seria, para Jacotot, uma ficção pedagógica erigida em ficção de toda a sociedade. Uma nova maneira de dizer a desigualdade. A igualdade teria sido sepultada pela noção de progresso. E não, como dizem seus partidários, seus defensores, um promotor da igualdade. Ele dissocia, então, o progresso da noção de promoção de igualdade. No plano educacional, essa ficção ou racionalização da desigualdade foi representada como retardo, que se constata para colocá-lo em condições de superá-lo. Diz ele, é claro que nunca o conseguiremos. A própria natureza cuida disso. Haverá sempre retardo, sempre haverá desigualdade, afirmam os que legitimam a hierarquia das inteligências na natureza. Há um forte debate aí com os justnaturalistas, embora eles não venham, embora ele não esteja se referindo diretamente a Hobbes, Locke, Kant. Mas essa questão é central ali no mestre ignorante. Se a desigualdade social se fundamentou ou não, na natureza. essa crítica à noção de progresso destacada por Ranciere implica um deslocamento do sentido atribuído usualmente ao termo emancipação. Esse termo não era entendido por Jacotó como esclarecimento, ou alfclerum, no sentido estritamente kantiano, ou seja, cito Kant, a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Mas, como cito, uma tomada, agora Ranciere, uma tomada de consciência da igualdade de natureza, que abre o caminho para toda a aventura do saber. Certa medida, a panfletagem do Ranciere na entrada das fábricas, visava isto, promover a tomada de consciência de uma igualdade de natureza, da igualdade de natureza, abrindo caminho para toda a aventura do saber ou da ação humana, etc. A emancipação é, assim para Jacotó, a consciência da igualdade das inteligências. Pondera Ranciere, no entanto, que essa afirmação não significa que haja desigualdades interessantes, porque mostra como essa concepção... Porque é claro que o leitor, se pergunta em que medida o Ranciere está corroborando as ideias do Jacotó. Porque ele as reconstitui e acaba, por vezes, por ser um texto indistinto. É muito interessante isso. Uma espécie de projeção dele no Jacotó. Então, ele opera o Jacotó com uma ideia reguladora, uma espécie de figura, de alteridade do próprio escritor, do próprio Ranciere. Tanto que há passagens que nós perguntamos quem fala aqui? Ranciere ou Jacotó? A emancipação é, assim para Jacotó, a consciência da igualdade das inteligências. Pondera Ranciere, no entanto, que essa afirmação não significa que haja desigualdade nas manifestações da inteligência. Mas tão somente o fato de que não há hierarquias de capacidade intelectual. não significa que haja desigualdade das manifestações da inteligência. Isso nós vemos que há essas manifestações desiguais. Mas tão somente o fato de que não há hierarquia de capacidade intelectual. É verdade que nós não sabemos se os homens são iguais. Nós dizemos que eles talvez sejam. Essa é a nossa opinião e nós buscamos com aqueles que acreditam nisso como nós verificá-la. E aí, voltando, Jacotó, uma vez que a potência de fazer compreender só se realiza em face do outro. Somente o igual compreende o igual. Mas nós sabemos que esse talvez seja exatamente o que torna uma sociedade de homens possível. Então, esse desafio de ver o que é possível fazer a partir dessa suposição, isso se dará no campo das artes. O que é possível fazer a partir da pressuposição, da ideia reguladora, de uma comunidade dissensual. Esse desafio de ver o que é possível fazer a partir dessa suposição de uma sociedade igualitária, aqui pensada no ensino, enquanto suspensão das hierarquias, que coloca subjúdice à noção de alficlero, associada apressadamente à ideia de humanismo, tem sido retomada reiteradamente por Rancière desde então. Inclusive nos textos relativos à estética. e eu passo agora segundo a modalidade de comunidade, há comunidades consensuais. Eu estou me referindo sobretudo àquele texto comunidade estética, o capítulo do Rancière, que está traduzido inclusive em português, numa antologia. A leitura que Rancière realiza de Schiller está, sim, na origem de sua concepção segundo a qual a arte possui uma potência comunitária que teria se realizado no curso do século XX, mas paradoxalmente em sentido contrário ao intentado pelas vanguardas artísticas, porque dessas teriam resultado comunidades consensuais. Estou dizendo que é uma crítica dele aos descaminhos do projeto moderno nas artes. Sempre vem muito espraiada ao longo dos textos que eu procuro aqui aglutinar. sem reconstituir as palavras de ordem dos artistas de vanguarda ou de comentários muitas vezes laudatórios dos historiadores da arte sobre a produção artística do início do século XX, Rancière avalia em chave negativa o seu legado social ou político. Tomemos dois exemplos apresentados passando pelo autor no ensaio justamente que eu me referi à comunidade estética reunido em Politique de la Parole de 2002. Para Rancière o objetivo dos grandes programas futuristas e construtivistas são rápidos os exemplos que ele dá mas profundas as consequências que daí desses exemplos ele infere. Essa é uma dificuldade do leitor oriundo do campo da história da arte na leitura do Rancière. Só em textos mais recentes e mais do por exemplo como espectador emancipado em que ele se refere propriamente a obras materiais concretas no campo da performance no campo do teatro no campo da fotografia ou o livro sobre cinema no mais não há análises detidas de obras sejam modernas sejam contemporâneas mas ele de passagem ele se refere por exemplo aos grandes programas futuristas e construtivistas dos anos 10 dos anos 20 do século passado para Rancière o objetivo desses grandes programas assim como futuristas e construtivistas assim como da Verkund que na verdade é a proto-escola a escola da qual será originada a escola da Bauhaus conhecida escola da Bauhaus de 19 a 33 durante a república de Weimar na Alemanha que é importante escola claro se conhece sobre o desenho industrial arquitetura etc era fazer com que a arte se realizasse na vida no ato mesmo da sua supressão nos edifícios em formas sensíveis de uma nova vida coletiva essa promessa comunitária legada pela livre aparência esse o termo que circulava na estética ou seja na forma artística realizou-se de fato segundo o autor mas ao custo da completa inversão de sua lógica ou seja se por um lado o devir vida da arte tentativa de extensão da vida superando os limites das linguagens da tradição o devir vida da arte construtiva como a da Bauhaus que visava pela superação da autonomia da forma artística embaralhar arte e vida ou seja fazer da arte vida triunfou por outro lado o preço desse êxito teria sido a traição ao seu princípio ou seja o abandono de seu intento e construir uma alteridade radical uma nova sociedade no sentido da revolução aquela sociedade igualitária puramente horizontal do projeto moderno de estetização da vida pela via da arte construtiva teria resultado em direção contrária na expressão de Rancière a generalização do estético ele passou a utilizar esses termos generalização do estético própria sociedade do espetáculo Agdebor em seus comentários sobre o legado da arte construtiva Rancière estabelece assim uma relação entre a superação da livre aparência e a comunidade que ele define da tentativa de fazer com que a arte moderna impregnando a prática produzisse efeitos liberadores para a vida do dia a dia na direção da emancipação no sentido atribuído ao termo pelo autor de emancipação como vimos resultou uma vida estetizada um universo cotidiano inteiramente refigurado por uma banalização da livre aparência reduzindo em última instância a cumplicidade entre aparência e mercadoria ao custo da autoestetização da mercadoria do devir vida adotiva não resultou portanto a criação de um novo sensório ou de uma nova partilha do sensível mas uma comunidade consensual no sentido em que um consenso em seu princípio não é o fato de que todo mundo esteja de acordo mas de que tudo seja sentido sob o mesmo modo consenso em que sentido que ele atribui ao termo consenso no sentido de que o consenso em seu princípio não é o fato de que todo mundo esteja de acordo mas de que tudo seja sentido sob o mesmo modo diz ele aqui adornianamente, muito próximo do adorno. Se o legado dessas vanguardas artísticas é tido como regressivo, é porque a comunidade estética delas originada, a comunidade consensual, fundamenta-se sobre as formas de um sentir em comum, antagônico, as formas da heterogeneidade sensível e da dissensualidade política. Ele se refere também, na análise que ele faz da arte do século XX, refere-se também às vanguardas destrutivas, líricas ou pulsionais do início do século passado. Estariam mais ligadas ao dadaísmo, essa postura anárquica, mas também ligada ao Partido Comunista. Há uma relação entre essas vanguardas negativas, destrutivas, líricas, pulsionais, que tivesse sido inconsciente, e o Partido Comunista francês. A princípio, ele tem uma simpatia simpatia por essa linhagem de esteira dadá, dadaísta. Ele fala das trocas entre arte e vida, como, por exemplo, nos redmades do Marcel Duchamp. Devia ter providenciado as imagens também. um objeto militário belo e útil, no sentido da Bauhaus, e aqui um ready-made do Duchamp. Mas a ideia de trocas, ele se interessa muito, se detém um pouco nisso, na ideia de trocas entre arte e vida. As trocas entre arte e vida, operadas, por exemplo, pelo dadaísmo nos anos 10 e 20, teriam repovoado o mundo comunitário da arte. Suas apropriações de objetos de consumo evidenciavam que as fronteiras entre arte e não-arte estão sempre em contínua remarcação. Isso é fundamental para o Rancière. Se essa poética do gesto, da apropriação, teve o poder de reconfigurar a comunidade estética pela produção de uma tensão entre arte e vida, que não pode ser abolida, O mesmo não teria ocorrido mais tarde, no deldadaísmo, na pop art, assim como em boa parte da produção artística mais recente. Ele é muito crítico da arte contemporânea também. A generalização da apropriação de objetos do cotidiano por parte dos artistas a partir dos anos 60 estendeu ao infinito o mundo da arte, ao ponto de fazer com que todas as coisas parecessem estar disponíveis para as suas operações. uma espécie quase de diagnóstico do vale-tudo em certa arte contemporânea. Ele vai fazer a crítica, por exemplo, das instalações. Muito rapidamente. O problema, segundo Rancière, do processo de troca entre arte e vida não é que a arte se torne prosaica, mas ao contrário, que tudo se torne artístico. Que se chegue ao ponto em que nada escape à arte, nem mesmo o processo de sua própria crítica, aquele pelo qual ele acusa a si mesmo da sua participação na badalidade do mundo estetizado, caráter autoreflexivo, por exemplo, em certa arte conceitual. E aqui, para dar um exemplo brasileiro, no mundo e no Brasil, ocorre, por exemplo, as obras de artistas conceituais que, integrando o sistema das artes, efetuam uma crítica interna a esse mesmo sistema, como o alemão Hans Haack, ou no Brasil, a Jacques Lerner. Se no devir vida da arte construtiva o movimento de extroversão da arte em direção ao mundo da vida, que é o da lógica da mercadoria, na troca agora entre arte e vida, de raiz dadaísta, o que se tem é a incorporação da vida, mercantilizada, pelo mundo da arte. São, na realidade, dois movimentos em direção contrária, da arte à vida e da vida à arte, que, no entanto, convergiram, segundo Rancière, na medida em que deles resultaram uma comunidade consensual, porque é regida pela lógica da mercadoria e do capital. Se, por um lado, o destino da arte é indiferença comercial, já presagiarem o próprio Baudelaire, na aurora da arte moderna, em meados do século XIX. Por outro lado, o destino da mercadoria é o contínuo metamórfico da arte. É esse processo de absorção que não deixa resto, que marcaria, inclusive, as instalações contemporâneas. Expressão dele. Segundo Rancière, porque nelas teríamos, em regra, a disposição de qualquer material para quaisquer formas, de quaisquer discursos para quaisquer materiais, eliminando a tensão entre formas de arte e as formas da vida. De outra maneira, o sensório heterogêneo é substituído aqui pelo sensório estético de uma comunidade identitária ou consensual. Há essa ideia de uma comunidade consensual. Põe a comunidade literária ou a democracia literária, mas que vai localizar no desenhoso, no XIX, nos romances de Flaubert, Balzac, e em seata literatura do XX. A noção de comunidade literária vai operar com uma espécie de ideia reguladora para ele propor a partilha do sensível, a noção de partilha do sensível, que depois passa a ser mobilizada pelos artistas. Sobretudo esses artistas que pensam em intervenção no espaço urbano, no happening, na performance, e assim por diante, evitar a arte relacional. Mas é no campo da literatura que ele vai engendrar a noção de regime estético. O novo regime das artes, o regime estético, não permaneceu, no entanto, teórico ou apenas programático. Haja vista que ele se constituiu, de fato, segundo Rancière, não apenas como um antimétodo pedagógico, idealizado por Jacotot, como uma prática literária efetiva, a qual ele se manteve sempre fiel no século XIX e XX. Essa prática literária, seja a poesia, a novela ou o romance, foi caracterizada pelo autor como democracia literária, em um fio perdido, entre outros livros. Seus exemplos a partilha do sensível, nesse novo regime das artes, o regime estético, são as poesias de John Keats, as novelas do José Conrad, a dramaturgia de Vítor Hugo, os romances de Stendhal, de Honoré Balzac, do Gustavo Flaubert, da Virginia Woolf, ressalvando que seus comentários, sempre no caso da literatura, no caso da literatura sobretudo, os comentários são mais detidos, haja vista que ele se atém à singularidade das obras. Rancière destaca, por exemplo, só vou dar um exemplo, dois exemplos. Em O Vermelho e o Negro de 1830, uma partilha de sensações e emoções que abole as antigas hierarquias do sentir, na medida em que opõem especificamente duas lógicas narrativas. A primeira é a lógica do encadeamento das ações nobres no sentido da tragédia clássica. A segunda é a lógica da ação vulgar, da mistura das condições e do próprio romance moderno nascente. Dessa mistura decorreria um espaço de indefinição. É isso que importa. nós falávamos na questão do efeito de suspensão ou de interrupção. Na análise literária, no romance, ele constitui um espaço de indefinição, de indeterminação sobre os afetos. O Paulo denominava ao final de novas formas de se deixar entrever novas formas de subjetividade política. Aqui no campo da literatura, ele vai se referir a essa a esse espaço de indefinição, de indeterminação sobre os afetos que provocam uma flutuação nas propriedades de identificação social. Ao invés de cristalizá-las, de reforçar a identidade de classe. O que nos remete à noção de suspensão dos juízos. Seja no tocante ao gênero, tragédia aristotélica ou romance moderno, seja no que se refere à nobreza das ações das personagens. A ação nobre não está mais ligada em dia a classe social da personagem. Então, há um apagamento. Há um apagamento das modalidades de idades ou identidade. Teria sido radicalizado na obra, por exemplo, André Beauvoirie. Razão pela qual Rancière caracteriza esse romance como a democracia na literatura. Ainda que Flaubert, como se sabe, não tivesse nenhuma simpatia pela democracia. Mas é do ponto de vista da forma. A gente está analisando aqui a contextura da forma. Com a expressão democracia na literatura, Rancière não quer, assim, ressaltar a posição de Flaubert em seu tempo. Nem acentuar a presença da política em seu romance. Mas é evidenciar que a forma do romance moderno nascente é a própria política do romance. A forma do romance moderno nascente é a própria política do romance. O modo como ele configura um espaço de igualdade que pode ser pensado como integralmente horizontal. Eu vou correr aqui, viu, Aniela, que já é os exemplos ali. É. Você me deu. É, estava além. Lá você suspendeu, você interrompeu o cronômetro aí, não é? Tá. Tá. Ah, então tá bom. Então, eu sigo aqui para caracterizar esse espaço de indefinição. Eu acho que é central nele. Né? toda essa democracia literária de Madame Bovary, agora, portanto, a igualdade de todos os seres, de todas as coisas e de todas as situações oferecidas à visão. Como nesse romance, todos os episódios são igualmente importantes ou igualmente insignificantes. Não é mais possível distinguir uma ação extraordinária ou heróica de uma ação ordinária ou prosaica. As grandes almas que pensam, diz ele, sentem, sonham e agem à atividade. Não ocupam uma posição hieraricamente superior à dos indivíduos presos à repetição da vida nua. Aqueles que lutam pela sobrevivência. A passividade. Então, nós não temos aqui o predomínio de uma faculdade sobre outra. Uma disposição anímica sobre outra. Não há mais uma figura que, situada em primeiro plano, atraia de tal modo o olhar que tudo mais acabe reduzido ao fundo baço do mundo. Não há mais uma figura que se destaque de um fundo. Ocupando o centro da cena. Em Flaubert, segundo Rancière, o suposto efeito de real é uma bela discussão dele com Roland Barthes sobre essa questão do efeito de real no rumor da língua. Na expressão de Roland Barthes, em Flaubert, segundo Rancière, o suposto efeito de real na expressão de Roland Barthes, que deve ser compreendida ainda no âmbito do regime representativo da arte e, portanto, da verossimilhança, ou seja, da relação entre ilusão e o real, ao qual o Rancière se destaca, se afasta. Ele faz uma crítica ao Roland Barthes, abertamente. A noção de efeito do real, do Roland Barthes, ainda estaria na chave da verossimilhança e da ilusão. Isso é substituído pela ideia de efeito de igualdade, que não deve ser entendido como a equivalência de todos os indivíduos, objetos e sensações sob a pena do escritor, simplesmente, mas como evidência de que qualquer um, a partir de então, pode sentir qualquer sentimento, qualquer emoção ou paixão. é o que o Paulo reconstruía na trajetória dele, essa imersão ou inscrição no sensível. Ele buscava isto. É isso que o romance traz à luz, traz à luz que a intensidade da vida está, por exemplo, no conto Coração Simples ou Singelo, foi retraduzido e republicado recentemente do Brasil, do Flaubert, a intensidade da vida pode brilhar em momentos imprevisíveis, a partir de um choque de coisas fúteis, que interrompa, de interrupção, a rotina da existência. Então, o romance moderno, segundo Rancière, não é uma sucessão de fatos, unificado pelo todo do pensamento, mas a configuração de um sensorium, entendido como uma coexistência de tudo com tudo, que tem a ver com o método, o antimétodo do Jacotot, ao qual o Paulo se referia, quer dizer, tudo tem, cada palavra está como que imantada a todo léxico, tudo tem a ver com tudo, por isso não importa de onde se inicia o processo de alfabetização. de fatos, unificados pelo todo do pensamento, mas a configuração de um sensorium, entendido como a coexistência de tudo com tudo, uma mistura na escrita de tudo que é misturado na vida, como dizia Victor Hugo, sensações, afetos, pensamentos ou ações que preservam cada qual e sua autonomia na recepção do romance ou na comunidade construída pelo escritor e seus leitores, há assim a percepção de um espaço indeterminado de subjetivação que projeta como possível em face dessa determinabilidade ou indeterminação outras relações entre os homens. Essa capacidade que é própria à nova relação das coisas com a poesia e com a arte, como se está procurando mostrar, é acentuada ainda mais pelo efeito de inacabamento e, portanto, de projeção, na imponderabilidade do devir, de inacabamento. Nessas obras literárias haveria um efeito atmosférico de incompressão, de incompletude, se não de suspensão. É o que os românticos chamavam de estímulo. Estímulo. Uma capacidade de não. Não buscar a razão, mas também não concluir, não decidir, não impor. Não impor. Nos termos de uma carta de John Kitts citada por Ranciere em Um Fio Perdido. Mas ele vai selecionar justamente essa fala do Kitts, essa passagem de suas cartas. É nessa recusa de conclusão que a literatura afirmava, na época, segundo Ranciere, seu poder supremo. Cito. Não concluir, não afirmar, mas murmurar, e aqui ele cita Kitts, como se o vento com as folhas, essas, entre as quais a teia de aranha tecida, nas folhas, é esse o modo de comunicação próprio à formação de uma democracia sensível. É justamente, fim de citação, é justamente em função de seu caráter suspensivo ou de determinabilidade que as obras comentadas por Ranciere operam como índice de possibilidades de alternativas ao real. Nessa mesma direção, é possível retomar aqui a seguinte afirmação de Schiller das Cartas, para mostrar sempre essa matriz schilleriana. Nada é mais hostil ao conceito de beleza ou de liberdade que a vontade de dar ao espírito uma tendência determinada. Concluindo, a comunidade dissensional, passemos da literatura ou retornemos da literatura às artes visuais. Frente ao déficit de ação política no presente, ou seja, ao esvaziamento do espaço público no tempo do consenso, a arte é impelida à intervenção ou é requerida à intervenção. Na tradução, eu não fui vendo, eu acho que eu vi aqui, não, está em francês mesmo, está na malésia da anestetique. Pode ser, ela é convidada, convidada à intervenção, mas eu acho fraco o termo convidada, por isso dizer, eu carrego aqui nas tintas, ela é impelida, é requisitada, ela é necessária. A arte é impelida à intervenção, afirma Rancière e Malésia da anestetique de 2004, com seus dispositivos de interação. É Rancière que fala, ele sabe disso, suas provocações em situ, como performances em intervenções urbanas, ocupações de edifícios, é disso que se trata. Pode-se indagar em outros termos se seria possível produzir no campo das artes visuais uma experiência análoga à da forma romance como democracia literária, como acabamos de caracterizar, uma experiência na qual os participantes imperiam a partilha do sensível, enquanto distribuição de lugares e disposições de quem toma parte e de quem não tem parte naquilo que é comum, suspendendo, assim, toda a forma de hierarquia e de poder. Só faço, não vou atento para isso, como eu dizia de início, essa noção de comunidade como partilha do sensível tem sido requerida com frequência por curadores e artistas, como dizíamos de início, para caracterizar as intervenções dos artistas contemporâneos que visam criar outros lugares no interior das realidades existentes. Entre eles, Nicolás Burriot, que cunha o termo arte relacional, Michel Foucault, nos dois ensaios do Foucault e numa comunicação radiofônica dele, que tem sido muito lidos, que tem como título os espaços heterotópicos, a ideia de heterotopia. então, no universo do debate estético contemporâneo, críticos, curadores e artistas das diferentes linguagens estão se valendo das noções de partilha do sensível, de heterotopia do Foucault, e de espaço relacional, arte relacional. Os curadores utilizam muito o termo plataforma ou estação, no qual estariam se inventando novas formas de sociabilidade, se gestando novas formas de sociabilidade. Daí, a importância do Ranciera adquiriu nos debates sobre as artes visuais, sobre teatro, sobre cinema e assim por diante. Bom, não vou falar aqui do Foucault e das noções de heterotopia dele, embora sim, me sinta impelido a isso. Mas, de forma disciplinada, eu deixo isso de lado e concluo assim. A noção de comunidade dissensual, um minutinho só, a noção de comunidade dissensual ou de sensório ou hiperogênio de Rancière, distingue-se das noções de heterotopia em Foucault, da plataforma ou estação em Burriot, ou da noção de comunidade como consentir originário em Agamben. E é um ponto forte de contato, porque o Agamben vai reforçar a noção da igualdade como consentir originário. ou da utopia doméstica de Roland Barthes, que já foi inclusive mote de uma Bienal de São Paulo de Zé Tilanhado há anos atrás, Como Viver Junto. Noção do Roland Barthes, baseada também em textos literários, filosóficos e literários, publicado pela Martins Fontes. Um dos últimos cursos, é o último curso, acho que o penúltimo curso do Roland Barthes, antes de falecer. Para Rancière, o grau zero das faculdades, repito, do Agamben ou da utopia doméstica de Barthes, calcada na justa distância entre seus membros, no caso do Barthes. Pela ênfase, é isso que diferencia Rancière. Concedida pelo Rancière, a ideia de igualdade no conflito. Ou do dissé. Então, para Rancière, o grau zero das faculdades em Chile corresponde à origem da política. A política não é o espaço da polícia. Esse texto é muito lido. O dissenso. O ensaio do Rancière. A política não é o curso publicado num curso da Funarte. A política não é o espaço da polícia. Isto é, das funções de distribuição sensível dos corpos numa comunidade, determinando as capacidades e incapacidades associadas a tal lugar ou função. A política é o conjunto das atividades que vem returbar a ordem da polícia ou das hierarquias, pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa pressuposição é a igualdade. Nós vamos voltar aqui, como se houvéssemos previamente combinado, viu, Paulo? A sua fala inicial da circulação da palavra. porque essa pressuposição é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro ser falante. Igualdade que se manifesta no dissenso, isto é, numa perturbação no sensível, ou seja, numa modificação singular do que é visível, dizível, contábil. Dissenso é, assim, um conflito sobre a configuração do sensível ou de um mundo comum. Não é um conflito de pontos de vista, nem mesmo um conflito pelo reconhecimento, mas um conflito sobre a constituição mesma do mundo comum, sobre o que nele se vê e se ouve, sobre os títulos dos que nele falam para ser ouvidos e sobre a visibilidade dos objetos que nele são designados. Essa última passagem é uma citação, como vocês percebem nos termos tão característicos do autor. Caberia assim, última frase, caberia assim a arte contemporânea fraturar a unidade do dado e a evidência do visível para desenhar uma nova topografia do possível. Outros espaços. A potência comunitária da arte consistiria assim em produzir um estado de privação de síntese ou de conciliação. um alerta para o fato de que a própria praxis vital deve ser questionada e, consequentemente, para a necessidade de transformá-la. É justamente esse estado de privação de síntese ou de conciliação que o coloca também em atrito contra as vertentes da esquerda. é da sustentação do conflito, da interrupção do sensório comum, ou seja, da experiência da ausência ainda que provisória de uma relação de dominação ou de determinação de sentido, que nasce o anseio, segundo Rancière, de que algo radicalmente distinto surja. Esse estado de igualdade e expectação, utiliza esse termo, para diferenciá-lo de esperança. Porque o termo esperança está muito vinculado à noção de utopia no sentido da modernidade, do projeto moderno das artes, ou seja, a noção de utopia. Aqui nós não estamos na chave da utopia. Por isso falámos há pouco, além de comunidade sensual em heterotopia ou em outros espaços, outros lugares, de que algo radicalmente distinto surja. Esse estado de igualdade e expectação brotaria a questão nele. Algo ocorrerá? O que ocorrerá? Forçando a forma artística para fora de si mesma, ou seja, tensionando-a com as formas de vida, ela operaria como suspensão, como índice, equivale do romance às intervenções, as intervenções, aos réplins. Ela operaria como suspensão, como índice de indeterminação, transformando a ausência de uma identidade estável em potência de libertação. em potência de libertação como índice em fim de alteridades possíveis. Então, seria isto... de libertação em potência de libertação de libertação em potência em potência астã em potência de libertação ou em potência m'ivíde em Hoojr em virtação Obrigado.